Polícia Militar Emergência, Soldado Tamarose, boa tarde. Estamos aqui no 8º Batalhão de Polícia Militar, seguindo com a nossa série de vídeos, mostrando o dia a dia da Polícia Militar. Hoje mostraremos pra você o trabalho do Copom aqui do 8º Batalhão. Você vai conferir tudinho agora. Roda lá! O Copom, Central de Operações da Polícia Militar do 8º Batalhão, funciona na sede da unidade, sendo operado por policiais militares, os quais, empregando tecnologia e inteligência policial, auxilia nas ações de policiamento preventivo e repressivo. Bem como é um elo importante de comunicação entre a Polícia Militar e a comunidade. O solicitante que necessitar do atendimento da Polícia Militar poderá acionar através do telefone de emergência 190 ou ainda através do aplicativo 190, não havendo a necessidade, então, da ligação telefônica. Com a ligação ou o aplicativo, será atendido por um policial militar, o qual coletará as informações necessárias ao atendimento da ocorrência, bem como tomará medidas no sentido de encaminhar uma equipe policial militar para dar atendimento à ocorrência, onde procurará atender os anseios do solicitante, bem como da comunidade na qual o mesmo está inserido. Legenda Adriana Zanotto